Hoje começamos uma parte que eu chamo de trioparadadora. Não é uma brincadeira. São três assuntos que são correlacionados. E a gente vai ver como eles se correlacionam. Eles são fundamentais para o entendimento de aspectos importantes da operação de um banco de dados. Então, olha só. Vamos recapitular como é que a gente fez a brincadeira. A gente começou se preocupando com o usuário. Falou de modelagem conceitual, usuário, ele é lindo, maravilhoso, esqueça o banco de dados. Aí depois a gente pegou isso e falou, não, mas tem uma modelagem chamada lógica. Não é isso? Lógica. Lógica. E aí você vai lá, modelo relacional, modelo disso, modelo daquilo. Aí a gente aprendeu a usar o modelo relacional. Mapeou do conceitual para o relacional. Não foi assim? Tá. Aí depois que a gente fez isso, a gente falou um pouco sobre linguagem. Aí falou sobre SQL, aprendeu como o SQL funciona, blá, blá, blá. Aí viu os fundamentos formais do SQL, falou de álgebra, falou de cálculo, tá certo? Aí depois a gente viu, ah, mas como os caras implementam essa parada? Aí começou de baixo para cima, do HD, foi subindo, subindo, a árvore de consulta. Aí você, ah, agora entendi, eu espero, né? Como é que tudo funciona. E agora? Agora, agora vem o tudo mais. O que é o tudo mais? Bom, além de tudo que vocês viram, na área de banco de dados se construiu um conjunto de conceitos que é fundamental, tá certo? Para você garantir que aquilo que você está construindo em termos de banco de dados, aquilo que você está fazendo, tem qualidade, tem segurança. Porque assim, não é só, ah, eu guardo meus dados lá e pronto. Não. Como é que eu garanto que eu não vou perder esses dados? Como é que eu garanto que alguma coisa é consistente? E aí em banco de dados começou a crescer a consciência de que a consistência, ela é um processo. Por exemplo, eu quero guardar no banco de dados os dados de uma venda, certo? Então eu vou contar um caso, que é um caso que apresenta esse slide. É um caso clássico que aconteceu na minha vida, em tempos passados, quando os bancos de dados que eu usavam não tinham o conceito de transação, que eu vou mostrar hoje. Estava eu, eu havia implementado numa empresa o meu primeiro sistema de controle de estoques. Eu estava muito feliz, era a década de 80, tá certo? Né, salóis, essas coisas, né? Década de 80, eu tinha implementado o meu primeiro sistema de controle de estoques, usando o Debase, que a maioria nem sabe o que é, que é um banco de dados, que não tinha na época, eu acho que até hoje não tem o conceito de transação, que a gente vai ver aqui, tá certo? E era no computador MSX, que a maioria de vocês também não sabe o que é, e rodava em disquete, que a maioria também não. Vocês já viram o que é, mas ninguém usa, né? Bom, aí eu criei esse sistema, construí um sistema, eu estava orgulhoso dele, era um sistema de venda de balcão. O cara tinha, a gente colocou o computador no balcão, né? Nessa época ainda não tinha rede, internet, essas coisas, ou se tinha, ainda não estava tão acessível para o pessoal. E aí, o cara ficava no balcão, e só tinha um computador, porque o computador naquela época era caro, pra caramba, tá certo? Nem os PCs ainda estavam tão acessíveis, por isso que era um MSX, que nem, vocês nem sabem o que deve ser, né? Mas então, aí o cara tinha que fazer o seguinte, na hora que chegava a pessoa, ele abria o sistema de vendas, e o cara ia fazendo o pedido dele, ele falou, ah, eu quero, era uma loja que vendia materiais de fibra de vidro. Ah, eu quero aquela cola, eu quero não sei o que, ah, mas aí tinha negócio que tinha cor, deixa eu ver as cores que tem. Aí ele ia lançando, ele abria uma venda, ia lançando os itens, tá certo? Até, aí, quando chegava no final, ele fechava a venda, aí o sistema pegava, somava, e aí dava baixa no estoque e registrava aquela venda, certo? Maravilha, né? Tudo bem aí? Tudo bem. Fiz testes e retestes, e estava tudo funcionando bem. Aí, um dia, o cara que comprou o sistema na minha mão falou assim, André, ó, eu fiz aqui o relatório de inventário de estoque, não estava tendo, né? Olha aqui, ó, aí não estava tendo, aí tinha uma parte que eu somava as entradas e as saídas, e também não estava tendo, tipo assim, saía, né, se eu pegasse o saldo, somasse a entrada, se entrasse a saída, não dava o saldo que ele tinha no meu sistema, eu falei, bom, eu tenho alguma coisa errada, aí eu fui pra casa, aí revi o sistema, aí refiz, mexi, testei, retestei, e nada, nada estava errado, certo? Bom, até que um dia, eu estava dando um jeito na impressora da empresa, porque eu sou daquela época que o professor não de formática, eram escassos, as empresas nem tinham, e a gente fazia tudo, desde resolver o problema da impressora do cidadão, via do sistema todo, tudo, alguém achava você no corredor, aí eu estava ali resolvendo o problema da impressora, que aliás, eu estou muito orgulhoso, porque foi uma coisa que eu consegui resolver, com um durex, e ficou muito bom, certo? Era, sabe aquelas impressoras matricais, eu falei, aí ela tem uma fita que conduz os dados, e que, por alguma razão, ficava arrastando, e aí, a parte plástica dela, ficou, soltou, e aí estava fazendo contato com a parte metálica da impressora, aí os dados não estavam sendo transferidos, aí eu botei um durex, essa impressora começou a funcionar de novo, aí pensa aí, é, pois é, genial, né? Bom, então, ou foi uma fita isolante. Bom, aí, eu estava resolvendo esse problema, e esse problema ficava numa sala, numa posição privilegiada, que eu conseguia ver os vendedores usando o meu sistema, mas eles não me viam, certo? Bom, aí, o que eu descobri? Que eles estavam fazendo uma coisa que eles juravam que não estavam fazendo, que era assim, ó, o cara estava atendendo um cidadão, né? Aí tinha uma hora que o cara queria escolher a cor de um negócio, que o vendedor sabia que ia levar duas horas, certo? Bom, aí ele tinha que parar aquela venda, certo? Parar, dar um pause naquela, porque o outro vendedor estava atendendo um outro cara, e só tinha um computador, e eu tinha criado um sistema sofisticado de suspender uma venda e abrir outra, certo? Enquanto aquela estava ali esperando, tá certo? Mas ninguém que ia aprender esse negócio, né? Então, o que o cara fazia? Ele dava um Ctrl-C, que na época fazia o sistema, derrubava o sistema, abria o sistema de novo e começava a dar uma venda, certo? Bom, o que que acontecia nessa hora? O meu sistema, até por limitação de memória e várias coisas que a gente tinha naquela época, na hora que você ia lançando os itens, ele ia gravando direto no banco de dados, certo? É claro que se eu fosse um cara um pouco mais preparado na época, eu poderia ter gravado num registro, vamos dizer, temporário, que só viria permanente quando ele confirmasse a venda, mas eu não fiz isso, certo? E aí, o que acontecia? O sistema ia registrando. Aí o cara interrompia o sistema, certo? Então, interrompia o sistema. E, então, as itens de venda ficavam registrados, mas ele não dava baixa em estoque. E aí o sistema ficava doido, porque ele achava que tinha acontecido uma coisa que não tinha acontecido, porque a transação, a IENA, a questão de transação, estava pela metade. Então, o que nós descobrimos em banco de dados? Nós descobrimos que há uma coisa em banco de dados, em termos de consistência, que não tem a ver com o estado estático do banco de dados, que não tem a ver só com os dados estão armazenados e as relações entre eles, mas tem a ver com a dinâmica no tempo, que é o que a gente chama de transação. Então, uma transação é um conceito semântico, certo? Não tem como materializar isso, logicamente. Ele é semântico, ele está na nossa cabeça, certo? É um conceito semântico. E o que é uma transação? Uma transação é alguma coisa que a gente mapeia para o sistema, que no nosso mundo, é uma coisa que é inteira ou não. Acontece ou não acontece. Por exemplo, uma venda. Ou você vendeu, ou você não vendeu, certo? É como gravidez. Ou está grávida ou não está grávida. Não tem... Ah, está meio grávida. Não, não existe isso. Então, meio grávida é uma transação pela metade. Não existe, certo? Meia venda não existe. Não existe meia venda. Quando eu digo meia venda, não é vendir metade dos itens. Não. Se você vender metade dos itens, você fez com uma venda. Meia venda não existe. Não que meia venda? Não, meia venda é um negócio que ficou pela metade. Ou seja, meio pago, meio... Não existe, né? Ou ela vendeu, ou ela vendeu, certo? Mas não. Tem coisas no mundo real que elas... Ou elas acontecem, ou elas não acontecem. Elas são sem... Mas, mas, André, onde é que começa, onde é que termina? Isso é semântico. Mas no banco de dados, isso se reflete em um monte de coisas. Em vários arquivos, com vários registros interligados. Que têm que estar consistentes. Ou seja, se a venda aconteceu, tem um monte de coisa que tem que estar acontecendo. Se a venda não aconteceu, tem um monte de coisa que não pode estar lá. Aí surge o conceito de transação. Bom, a transação, ela começou a virar um problema em banco de dados por várias razões. Uma delas, que a gente também vai estudar aqui, é o acesso concorrente. Certo? Porque aí tem o seguinte. Tudo bem, André. Foi muito claro esse negócio que você falou da transação. Só que, num banco, num banco grande, tá certo? O banco de dados não fica olhando só pra um, né? Pra sentir pronto. Ah, tá bom. Você começou a fazer uma transferência bancária. Ele para tudo pra olhar na sua transferência. Não. O que que acontece? Tem várias pessoas saracuteando várias coisas ao mesmo tempo. Não tá transferindo, não tá sacando, não tá... E o sistema tem que controlar todos em paralelo, certo? E manter a consistência entre eles. Então, a execução concorrente de programas, ela se tornou uma coisa fundamental em banco de dados. Por quê? Porque a gente descobriu que o acesso do disco, ele é muito frequente, mas ele é lento, certo? E que a gente precisava aproveitar mais a CPU. Então, tem horas que a CPU é tão rápida que ela pede pro disco fazer alguma coisa e ela fica lá... Esperando o disco fazer as coisas. E esse tempo é muito grande. Você não tem ideia da diferença entre o tempo. Porque a CPU trabalha numa velocidade que é uma velocidade que a energia passa ali pelos circuitos. O disco é físico. Ah, vai girar o disco, vai achar o setor, vai encontrar não sei o quê, sabe? Tipo, é uma diferença absurda. Então, o que a gente aprendeu é o seguinte, ao invés de deixar a CPU na musiquinha de espera... Não, a gente faz assim, ó. Você vai fazer acesso ao disco? Então, segure aí, vai fazendo, enquanto eu vou aqui fazer outra coisa. E é por isso também que se você olhar as arquiteturas modernas, existe um negócio chamado controlador anti-disco. Que é um cara independente, que não fica requerendo atenção da CPU. A CPU faz isso, e ela vai fazer. E ela só volta quando tá com o resultado na mão, tá? Então, isso também criou a seguinte questão. O programa do usuário, certo? Ele tem uma percepção. Quando você está comprando um ticket para um show ou uma passagem de avião, você está percebendo o sistema como se o sistema estivesse olhando só pra você. Só. O sistema parou pra te atender, pra te vender aquela passagem de avião. Você acha que na hora que você está escolhendo aquela cadeira, é só você que está escolhendo aquela cadeira do avião e ninguém mais. Mas isso não é verdade. O sistema, ele está, da perspectiva da CBD, ele atende várias pessoas e tem outra coisa. Você sabe semanticamente o que tá acontecendo. Você está comprando uma passagem de avião. O sistema pro sistema não tem nada disso. Não há semântica pro banco de dados. O banco de dados só vê leitura e gravação, leitura e gravação, leitura e gravação. Ele não quer saber o que você está fazendo. Ah, banco de dados sabe, você tem que me entender. Eu estou aqui comprando uma passagem, mas o banco de dados não quer saber da sua vida, certo? Ele só sabe, você quer ler ou quer gravar. É isso que ele quer saber. Ele vai direto ao assunto, né? Você vai com ele chorando, você quer ler ou você quer gravar. Certo? Ele não entende nada do que você está falando. Então, a gente criou esse conceito de transação. O que é uma transação? É uma visão abstrata. É uma abstração que a gente faz de uma sequência de leituras e gravações. Como o banco de dados é tapado e só entende leitura e gravação, a gente vai pegar aquele conceito semântico, que é, por exemplo, comprar um ticket, fazer uma transferência bancária, fazer uma venda que corresponde a um conjunto de coisas e vai dizer, banco de dados, eu sei que você é leitura e tapadinho. É o seguinte, isso aqui, que eu estou chamando de venda, é esse conjunto de leituras e gravações, certo? E, para o usuário, essa transação está sendo executada sequencialmente. Para o banco de dados, ele não está nem aí. Ele vai ter várias transações acontecendo em paralelo e ele vai intercalar. Enquanto ele está fazendo uma outra, 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 ele vai intercalando. Ele não vai esperar você fazer a sua para começar a próxima. Você não imagina. Ah, eu quero fazer uma transferência bancária. Você chega lá no caixão automático, aí o sistema diz assim, aguarde porque tem 4.538 pessoas no Brasil fazendo transferência bancária e você está na fila, enquanto o banco de dados faz as outras. Não, né? Não vai fazer isso, concorda? Então, o banco de dados faz o quê? Ele começa a atender várias em paralelo e intercalar. E isso dá um problema que vocês não têm ideia. Bom, então, para isso, agora, a gente vai entender os dois lados, está certo? Ok? Então, entendam isso como um sistema, onde a gente vai fazer, vai botar você e o banco de dados em uma sala e vai tentar fazer vocês se entenderem, certo? Aí o banco de dados vai explicar o lado dele da questão, certo? Então, ele vai dizer que acordou de manhã e a única coisa que ele entendia é que existiam leituras e gravações. Então, o que é para o banco de dados uma transação? Vai ser um conjunto de leituras e gravações. Para simplificar, a gente vai chamar essas leituras e gravações de ler X e gravar X, só. Ah, mas que tamanho é esse X, certo? Eu poderia gastar um tempo e dizer, ah, X é uma tupla, X é um campo, é um atributo, X é um registro inteiro, X é... Mas a gente percebe com o tempo, quando a gente entender, que não importa o tamanho de X. Não importa, certo? Então, a gente vai chamar X como um item de dados, tá certo? Porque pode ser de qualquer tamanho, tudo bem? Ler e gravar X. A gente já viu isso antes. Na prática, como o processo acontece, não é? Você lê para um buffer, uma página, e aí dessa página ele recorta o item que você pediu e joga para a memória, tá certo? É assim que acontece no banco de dados. Mas a gente vai tratar aqui, e isso não vai prejudicar a nossa análise, como se fosse assim, ó. Como se estivesse no banco, eu lêsse e isso fosse para a memória. É assim que a gente vai tratar o sistema. Gravar vai ser a mesma coisa. Vocês lembram que a gente já viu isso na sala, que gravar, na verdade, eu tenho que ler o bloco onde está X se ele não estiver já na memória, aí eu altero o X e eu gravo o bloco inteiro. Mas para a nossa análise aqui, a gente vai fazer de conta que é simples assim. Que ele pega o item e grava no texto. Essa abstração vai ser importante porque a gente vai trabalhar agora, tá? E ela não prejudica os conceitos que a gente tratou aqui, certo? Bom, vamos começar entendendo o que é uma transação. Então, como eu falei para vocês, a noção de transação surge quando em banco de dados a gente viu que o processo é importante. Que a consistência do que está lá depende muito de como as coisas se desenvolvem. Então, a transação, ela é um processo, certo? E ela começa quando você diz para o banco de dados. Começou! Então, você tem que dizer explicitamente para o banco de dados, a transação começou. Porque ele não sabe o que você está fazendo, ele não vai descobrir, certo? Então, você diz, começou. Mas o que é que começou a transação? Pode ser qualquer coisa. Para você, você sabe. Então, você que escreveu o seu programa em Java ou em Python, você sabe lá o que é a transação. Não, a transação é uma venda que eu estou fazendo. Ou a transação é. Mas o banco de dados não quer nem saber. Você não vai explicar para ele o que é. Você só diz, começou. Tá bom. Aí, ele vai, na hora que você diz, começou, ele se prepara e vai para o estado ativo. Então, beleza. A transação começou. A gente vai ver todas as implicações disso hoje. Aí, você vai fazer várias leituras e gravações. Leia, grava. Leia, grava. Que são as operações que você vai fazer naquele dia, certo? Ótimo. Enquanto está lendo, ele está gravando. Aí, chega uma hora que você diz para o banco de dados. Terminei o que eu queria fazer. É o fim da transação. Aí, você avisa para o banco de dados. Eu quero terminar a transação. Eu terminei de executar um processo de venda. Ou uma transferência bancária. Ou uma venda de um bilhete aéreo. Então, terminou? Terminei. Mas, espera aí. Espera aí. Calma lá. Aí, o banco de dados ainda vai entrar no processo. Ele diz assim. A transação está parcialmente efetivada. O que quer dizer isso? Ele vai ver se tem condições. Tem todas as condições que ele precisa para terminar a transação. Ah, pode ser que não tenha? Pode. A gente vai estudar isso hoje. Tem horas que não dá para terminar a transação. Certo? Bom. Se der para terminar, está tudo certo. Tudo certo. Aí, ele entra para o estado de efetivada. Então, a transação terminou. Note que sou eu que aviso para o banco de dados que eu quero terminar a transação. Aí, ela não vai descobrir por conta provável. Certo? Bom. Quais são os casos adversos? Durante a transação, eu posso pedir para abortar. Significa que eu quero parar. Pode ser por uma razão de falha do sistema, algum erro. Ou tem gente que usa isso até como técnica de programação. Ah, o usuário estava fazendo uma venda e existiu. Aí, mano, eu posso mandar botar. Certo? O que vai acontecer? O sistema vai para o estado de falha. Então, a transação falhou. Aí, a gente vai ver que ele vai desfazer todo o que foi feito automaticamente e ele vai para o estado de cerrado. Quando o banco de dados está no parcialmente, pode ser que ele descubra... Eu pedi para encerrar a transação, mas ele descobriu que alguma coisa impede que a transação termine. Aí, ele também vai entrar no estado de aborto e vai fazer uma falha e vai desfazer tudo e vai encerrar. Certo? Entenderam isso? Então, agora que vocês entenderam que... Ah, tem outros casos ali. Então, existe. Um begin transaction que começa a transação. Leituras e gravações, existe o commit, que a gente vai ver que o commit é quando você pediu para o banco de dados para encerrar a transação, então você dá um commit, tá? E o end transaction é quando a transação efetivamente terminou. Certo? E o rollback ou aborto é quando ela, por alguma razão, ela não pode encerrar. Então, a palavra rollback é porque a gente vai estudar que o banco de dados, se a transação não foi efetuada, ele volta para o estado original. Isso vai acontecer, então, no seguinte. O banco de dados vai te garantir que ou tudo é feito, ou seja, ou ele vai fazer tudo, todas as leituras e gravações, ou nada é feito. Ele vai desfazer tudo. Nunca uma transação fica pela metade. Então, nos dois casos em que eu dei abortos, ele vai desfazer tudo. Certo? Não há transação feita pela metade. E isso é um dos princípios básicos da transação. Por quê? Porque semanticamente a gente entende que não há uma venda pela metade. Não há uma compra de passagem pela metade. Não há uma transferência bancária pela metade. Então, ela ou é, ou você transferiu, ou você não transferiu. Não tem meia transferência. É por isso que o princípio da transação, que a gente vai chamar lá na frente de atomicidade, que vem da ideia de atômico indivisível, é. Ou você faz a transação inteira, ou você não faz nada. Tá? Parece fácil. Falando assim, do seu jeito que você falou, parece que é fácil. Isso é isso, né, André? Ah, beleza. Então, tá bom. Então, é isso que o Maturado faz. O problema é que ele faz várias coisas em paralelo. E essa é a raiz de todos os males. Certo? Então, é assim, cara. Quando você estiver cozinhando, não vai dar atenção para outra coisa que o arroz vai queimar. Esse é o princípio. Certo? É, esse é o problema do banco de dados. O problema é o seguinte. Tá, tudo isso é bonito, mas ele está fazendo várias coisas em paralelo. Lembre-se disso. E isso pode dar errado? Vamos ver. Vamos ver. By example. E agora é com vocês, hein? Vocês vão me descobrir e dizer o que pode estar errado. Tudo bem? Eu sou um usuário que está usando um sistema de biblioteca. E esse sistema tem uma operação que é transferir livros de uma prateleira para outra. Tá? Bom. Aqui eu tenho que fazer duas observações importantes. Certo? Observação número 1. Você pode achar as minhas operações ridículas. E elas são. Mas elas são simplificadas para que fique fácil você entender o conselho. Certo? Observação número 2. Ali está uma transação. Ok? Que eu estou chamando de T1. E você tem várias operações. Para o banco de dados. Eu vou repetir isso várias vezes porque tem gente que não aprende. Para o banco de dados. Só existe. Ler e gravar. Ler e gravar. Então o banco de dados não está vendo, nem tem consciência daquelas contas que você está fazendo ali. Aquelas contas, elas estão do lado da aplicação. A aplicação tem consciência. O banco de dados não. Ele não quer saber. Então a transação para o banco de dados, que é o conceito que nos interessa aqui, são duas leituras e duas gravações daquele jeito naquela hora. Certo? Mas André, se o X dá as menos não fazem parte da transação, por que você colocou ali? Isso só nos atrapalha. E são ainda antes das nove horas da manhã. Eu estou com sono. Certo? Bom, eu fiz isso para simplificar o entendimento do que faz a transação. Tudo bem? Do lado da aplicação. Só para você entender. Mas esse mais e esse menos não fazem parte da transação. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então o que é uma transferência desse meu sistema? Ele vai ler quantos livros tem na prateleira X. Certo? Eu quero transferir N livros. Então eu vou subtrair N de X. Certo? E gravar X novamente. Aí eu vou ler Y, que é o número de livros da prateleira Y. Somar este N e gravar Y. Vocês estão vendo que está propositalmente simplificado. Ah André, mas não é só isso. Você tinha que verificar se tem N livros na prateleira. Oi gente, tá? Beleza? Está simplificado. Ok? Todo mundo entendeu? Bom, vocês estão até comportados. Tem gente que sempre faz as perguntas. Ah André, mas você não tem não. Está simplificado. Bom, aí tem outra rotina no meu sistema. Que está em outra transação. E por isso está sendo executada em paralelo e de forma independente. É um outro cara que está comprando novos livros para a biblioteca. E esses novos livros serão colocados em uma prateleira. São M livros. Então suponha que seja na prateleira X. Então ele lê X. Ele soma esses M novos livros. Está certo? E grava X. Tudo bem? Tá. Ok. Só que esses dois caras, eles estão acontecendo assim, ó. Em paralelo. Para o banco de dados, é como eu falei para vocês, ele não vai terminar, esperar fazer uma para fazer a outra. Tá certo? Então ele vai fazer um negócio chamado, ele vai intercalar as operações. Ele vai ficar, ele vai fazer as coisas intercaladas. E para isso ele precisa de um negócio chamado plano de execução. O que é o plano de execução? É a modo como ele vai pegar essas operações. Em inglês é schedule. Ele vai pegar isso e vai botar num único plano intercalando as operações. Tá certo? Se você fizer uma, depois a outra, como está aí, a gente chama de plano de execução serial. É, você faz uma inteira, terminou, você faz a outra inteira. Tá certo? Quando o plano de execução é serial, nunca tem problema. Concorda? Nunca tem problema. Por que não? Porque é assim que a gente imaginaria que as coisas iriam acontecer no mundo real. Concorda? Não importa. Presta atenção, hein. Agora eu vou falar um negócio muito importante, você não pode esquecer. Quando você pede para o banco de dados de forma independente, olha, independente, tá? Você pediu de forma independente. Um tá aqui, pediu, outro pediu aqui. O banco de dados entende que não importa a ordem. Tá? É o seguinte, ó. Eu tô comprando um ticket pra o show, ele tá comprando um ticket pro show. Por exemplo, nós dois entramos no sistema pra comprar o ticket, tá certo? Aí as aplicações pediram pro banco de dados esses dois caras. Se elas foram pedidas em paralelo, o banco de dados entende que não importa a ordem. Ou eu compro primeiro, ele compra depois. Ou ele compra primeiro, eu compro depois. Não importa a ordem. Para o banco de dados. Ah, mas e se só tiver um ticket? Significa que um vai ficar sem, não vai? Vai. Mas o banco de dados não quer nem saber. Tá certo? Se ele decidir que a minha é a primeira, eu vou conseguir comprar ele, não. Se ele decidir que a dele é a primeira, ele vai conseguir comprar e eu não. Ah, mas cadê a justiça desse negócio, não sei o que. O banco de dados não quer saber. Não tem erro de justiça, não. Se você tá se importando com a ordem, a sua aplicação poderia fazer, por exemplo, sei lá, ele entrou primeiro, então me põe numa fila e não pede nada pro banco de dados. Fica esperando. E aí, na minha vez, ele pede. Mas se você pediu em paralelo, o banco de dados não quer nem saber. O que eu chamo de paralelo não é exatamente no mesmo segundo, não. Tá certo? É você pediu as coisas ali, uma tá acontecendo, você pediu a outra, pra ele aquilo ali é mais ou menos paralelo. Tá certo? Então, para o banco de dados, preste atenção, duas transações que foram solicitadas, se você solicitou as duas, né, ali, concorrentemente, vamos chamar concorrentes, né, pra ele tanto faz a outra. Então, se ele executar T1, depois T2, tá certo? Se ele executar T2, depois T1, tá certo? Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, o plano de execução é assim, ele fica uma coisa única, com uma intercalação de operações sem essas, não tem esses menos e mais aí, só as leituras e gravações. Tudo bem? Mas como eu falei pra vocês, o banco de dados, ele não pode ficar fazendo uma depois da outra, porque por mais que isso seja a forma mais correta, isso não é eficiente, certo? Então, ele vai fazer isso que vocês estão vendo aí, ele vai intercalar as operações, certo? Então, vamos supor que ele decidiu intercalar dessa maneira que vocês estão vendo aí. Ele leu o X e aí fez aquela operação de execução. Aí, a outra transação, ele leu o X também, aí somou M e Líderes. Aí, ele gravou o X na esquerda, leu o Y, aí na direita ele gravou o X e aí na esquerda ele fez aquela operação e gravou o Y, tá? Então, vamos supor que o plano de execução foi esse aí, o banco de dados decidiu fazer desse jeito, tá? A minha pergunta é, então vai ficar assim o plano de execução? Obviamente, para o lado do banco de dados, eu vou repetir isso várias vezes, só existem as leituras e gravações, tá certo? Ele não sabe dessas operações de mais e menos aí, tá? Isso só existe na aplicação, tá? Então, esse plano de execução, que a gente chama de Schedule, ele vai ser aplicado a várias transações simultâneas, certo? Então, ele vai ser uma lista de ações de conjunto, de leitura, gravação, aborto e comite, tá? Então, o plano de execução, ele tem algumas propriedades importantes que vocês têm que guardar. Primeiro, se considere que tem um conjunto de transações, T1, T2 até TN, tá certo? A ordem das ações no plano tem que ser igual à ordem das ações em S, certo? Isso é o que a gente chama de ordem parcial. Então, presta atenção nisso, porque isso é muito importante, tá? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo depois. Vamos lá. Você está vendo que para T2, ler X veio antes de gravar X, não é isso? Para T2, no plano, o ler X de T2 tem que vir antes do ler X de T2, no plano. Então, não importa como eu intercalho as operações, certo? As operações de cada transação, no plano, tem que estar na mesma ordem para ela que estiveram na transação original. Todo mundo entendeu isso? Então, o plano de execução não pode pegar as operações de uma transação e trocar por qualquer razão. Ele nunca vai fazer isso. Tá certo? Agora, eu pergunto para vocês. Suponha que eu tenha essas duas transações que eu acabei de mostrar para vocês. Uma que está fazendo compras e a outra que está fazendo uma transferência. Na hora que o bom de dados tentar fazer a intercalação delas, eu posso ter problemas? Quais são os problemas que você ainda acha que eu posso ter? Que problema? O bom de dados vai tentar intercalar. Inconsistência. Mas qual inconsistência? Aí, eu quero um exemplo prático. Nesse aqui, o que poderia dar errado? O x está nas duas. O x está nas duas. E aí? Você vai tirar... Os dois vão estar com o valor 10, por exemplo. Em um, você vai estar considerando que tirou dois livros, que ele iria para 8 e no outro você incluiria mais 3. Só que o outro, ele deu 10 também. Então, ele vai dar 13 e deveria dar 11. Então, o que um fez, não refletiu no outro. É isso que você está falando. É isso? Vocês entenderam o que ele falou? Isso depende de como um bom de dados vai organizar a transação, concorda? Não necessariamente dá errado. Depende de como ele vai intercalar. Não é assim? Então, por exemplo, se ele intercalasse assim. Você acha que vai ter problema? Então, ele leria x de 1. Vamos supor, 10. Certo? Não é assim? Ele leu x de 10. Todo mundo está acompanhando? Aí, ele lê o x no outro. 10 também. Então, para os dois, tem 10. Ah, mas André, o da esquerda subtraiu. Certo? Mas, olha, isso não está no banco de dados, concorda? Está na memória dele lá. Então, o outro não sabe que ele subtraiu. Lembre-se que a transação, ela é um conjunto de leituras e gravações. Uma aplicação não sabe o que a outra está fazendo. Certo? Então, na hora que o cara da esquerda subtraiu o N, o da direita não sabe disso. Na hora que ele leu o x do banco de dados, como o x não foi atualizado, é o mesmo. 10. Tudo bem? Tá. Então, os dois são com 10 na cabeça. Tá. Aí, o cara foi lá e somou. Mas ele não somou. Vamos supor que o da esquerda subtraiu 3, como ele falou. Ficariam 7 livros. Não é isso? Só que o da direita não está trabalhando com 7, está trabalhando com 10. Aí, eu comprei 5 livros. Se ele somou 10 mais 5, 15. Aí, os três que o outro tirou. Aí, o que vai acontecer? O da esquerda gravou 7. Não gravou 7? Tá. E aí, leu o y. Tudo bem. O da direita gravou 15. Certo? Aí, o da esquerda foi lá e gravou. Aqueles três que ele subtraiu, ele gravou na prateleira y. Certo? Bom. Em termos de resultado, o que está inconsistente? Porque, para mim, o importante é qual é a inconsistência. Certo? O que está inconsistente? O valor final do x. O valor final do x. Por que está inconsistente? Porque foi feito uma operação de alteração da variável enquanto não tinha sido gravada. Enquanto o outro estava contando um valor antigo para fazer a gravação. Uma segunda gravação ignorou o risco da gravação dele. É. Ou seja, os três livros que foram para a prateleira y nunca saíram da prateleira x. É mais ou menos isso. Concorda? Então, está inconsistente. Se eu tentar somar o número de livros da biblioteca, vai dar errado. Porque os três que foram para y não saíram de x. Certo? Então, esse é um problema que o El Masri... Olha só. Os autores, eles dão nomes diferentes. Então, eu estou mostrando os nomes que os vários autores dão para vocês. Porque não tem um jeito único de classificar esses problemas. Certo? O El Masri chama esse problema de atualização perdida. O que é uma atualização perdida? É justamente uma atualização que eu fiz, que por alguma razão de intercalação se perdeu. Tá? O Ramakrishma, ele classifica os problemas de uma forma diferente. Ele já olha o que causou o problema. E ele classifica os problemas pela causa. Então, para o Ramakrishma, esse problema aconteceu porque as duas gravações entraram em conflito. Eu vou mostrar depois como é que a gente identifica um conflito de gravação. A gente vai ver isso aí. Então, esses dois gravaram e entraram em conflito. E aí a gente chama de conflito gravação-gravação. E isso causou a inconsistência. Tá. Vamos dizer que o banco de dados intercalou certo. Tudo bem? Não está certo ali agora? Eu gravei o X e aí o próximo já leu o X atualizado. Vocês concordam comigo que aquele problema da anterior resolveu? Então, é importante vocês verem que o simples fato de intercalar não causa um problema. É, você tem que saber intercalar certo. Se você intercalar certo, vai dar bem. Certo? Ah, mas André, mas como é que eu sei como é que intercala certo? Bom, é assim, a técnica básica é. Você senta, faz uma meditação, olha para o céu, respira, certo? Eu vou intercalar. Aí é claro que você tem que treinar o banco de dados para fazer a mesma coisa. Você bota o seu HD do seu lado, assim. Não, é claro que não é isso, né? Tem uma técnica para isso. E eu vou ensinar para vocês. Mas aí a gente só está vendo os problemas. Daqui a pouco a gente vai ver a técnica. Tudo bem. Eu intercalhei certo. Só que o banco de dados estava lá feliz e contente e a transação 1 deu crash. Ah, mas por que deu crash? Ah, deu erro de gravação no banco de dados ou simplesmente a própria aplicação pediu para dar um rollback. Ou seja, pediu para desfazer a transação porque ela decidiu e não interessa por quê. Certo? Bom, na hora que isso aconteceu, eu posso ter um problema? Qual é o problema que eu teria? Ah, se eles foram tirados da cartilhaira, mas... É, tem um. Isso significa que isso é uma transação, certo? E pelo princípio do banco de dados, o que ele vai fazer? Ele vai desfazer T1, não é isso? Porque a transação ou é toda feita ou não é feita. Não foi assim que a gente acertou? Então ele vai desfazer T1, não é isso? E aí? O banco de dados não sabe nem que teve adição nem que teve subtração, porque o banco de dados não conhece a aplicação. Ele só sabe que teve leitura e gravação, concorda? Ele vai voltar ao estado anterior. Ele volta ao estado anterior. Então, note, o banco de dados não soma nem subtrai nada, não quer nem saber. O que ele faz? Ele guarda o valor de X antes de começar a T1 e vai voltar para esse valor. E aí? Só que T2 estava acontecendo em paralelo nessa bagaceira, não é? O que vai acontecer? O valor de T2 se perdeu. Isso porque se o banco de dados só olha para T1, tudo bem, aí ele desfaz T1. Só que T2 estava no meio do esquema. Então, se ele só desfaz T2 e T1, T2 vai ter problemas. Aí se diz assim, mas André, então eu posso desfazer T2 também, né? Depende. Porque vocês vão aprender um princípio em banco de dados muito importante, que a gente diz o seguinte. Se T2 terminou a transação dele, ou seja, se houve um End Transaction, nada neste mundo pode fazer uma transação ser desfazida. Então, um dos princípios de banco de dados é, comitou, ou seja, terminou a transação, não mexe mais. Não tem como. Pode cair um mundo, pode cair um avião no sistema de banco de dados da Google. Não vai desfazer. Certo? Não desfaz. Aí eu teria um problema, porque se T2 encerrou a transação, eu não poderia desfazer T2. Certo? Esse é um problema chamado problema de leitura de dados alterados sem comit. Ou seja, T1 não terminou a transação dele e eu já estou lendo o que ele fez. Isso dá problema. Então, isso é um conflito que o Ramacritma chama de leitura e gravação, de gravação e leitura. Certo? Porque eu li dados não comitados. E o Elmas, ele chama esse problema de atualização temporária. Por que atualização temporária? Porque ele entende que se não houve comite, ainda estava no estado temporário. Certo? Certo. Esses problemas todos, eu estou levantando, porque depois a gente vai ver as soluções para eles. Certo? Bom, e agora? Esse caso aqui. Certo? Eu criei uma transação T3. Tudo bem? E nessa transação T3, ele está fazendo um sumário. Certo? Então, note que T3 não grava nada. Porque tem gente que acredita que só vai ter problema entre duas transações se as duas transações tiverem gravações. Eu estou mostrando um exemplo que é uma transação só a lei. Então, o que que T3 está fazendo? Ele está lendo todos os livros da biblioteca e ele está fazendo um sumário para apresentar para o usuário. Você tem tantos livros na sua biblioteca. Certo? Vocês imaginam algum cenário que isso poderia dar problema em paralelo com outra transação? Os valores, a quantidade de cada prateleira, serão alterados e faltam acontecer. Depois dele ter lido. Então, por exemplo, ele lê a quantidade X, aí acontece a... A outra coisa? Transação 2 e aumenta a quantidade de X depois que ele já lê o X. Ele chega no final e... Se eu olhar só um item, talvez não tenha problema. Mas se eu olhar uma transferência... Sim. Pode ter problema do que você está falando. Então, vamos ver. Qual seria o problema aqui? Olhem isso aqui. Então, aqui T1 é uma transferência. Lembram? Ele tira de uma prateleira e põe na outra. Int2 é um sumário. Ele está somando quantos livros a biblioteca tem. Qual é o problema que vai dar aí? Tirou de uma e entendeu? Ele tirou... Ele estava tirando de X para botar em F, não é isso? Aí a transação 1 tirou de X. Tudo bem? Tirou da prateleira X. O que que aconteceu na minha rotina de sumário? Ele somou X e somou Y, já. Pouco coincidência. Passou por X e Y. E só depois disso é que a transação 1 gravou Y. O que é que aconteceu? Tem N a menos. N livros estavam no ar. É como se... Você pode pensar assim. É como se estivesse alguém contando os livros nas prateleiras, enquanto que alguém está transferindo livros de uma prateleira para outra. Não é isso? Aí a quem estava na mão desse cara aqui, o outro não contou, porque estava na mão dele na hora que ele estava contando. Então, esse é um problema que é chamado de resumo incorreto. Ele é o Masri. E o Ramakrishma também classifica como um conflito de leitura e gravação por causa dessas duas operações de leitura e gravação que estão em conflito. Outro problema. Nossa. Vocês não vendo que quando você faz a coisa em paralelo, é aquela história, cara. Se você estiver na cozinha, velho, não faz outra coisa. É mais ou menos isso o princípio, né? Vamos supor que eu tenha um problema de reserva de livro. Certo? Então, eu faço assim, ó. Não venha me falar que a minha aplicação, que o meu negócio está mal escrito, não. Eu fiz de propósito. Então, é assim. Eu leio o B. B é um livro que eu quero reservar. Então, B é um livro. Tudo bem? Eu li B. Aí, eu verifico se B já está reservado ou não. Então, entenda esse procedimento como um procedimento que vai lá e verifica se está reservado o livro, um campo reservado. Tudo bem? Se não estiver. Só que aí no meio, eu faço outras coisas. Por exemplo, sei lá. O cara pode querer pegar vários livros e emprestar. Então, cada um que ele vai pedindo, ele vai verificando, verificando e botando, sei lá, num carrinho de reserva. Uma coisa assim, tá? Aí, só no final, ele vai de novo ler o B. Tá certo? Reserva. Então, ele seta o flag de B para reservado e grava. Tudo bem? Pode dar problema isso aí? Essa intercalação. Duas reservas em paralelo. Quem é que pode dar errado aí? Então, ele leu um valor que foi alterado enquanto ele estava reservando o outro. Então, ele vai acabar sobrescrevendo a reserva do outro. Não é isso? Então, ele vai tentar pegar um livro que já está reservado. Isso é o que o Ramakrishma chama de leitura não repetitiva. É um conflito de leitura e gravação. E o Elmasri também classifica como um problema de leitura não repetitiva. Bom, então, eu tenho uma relação de problemas que foram catalogados com o tempo, que são problemas que acontecem quando você tenta fazer as coisas em paralelo. E o Ramakrishma classifica nesses três formas de problema. Conflito de uma leitura com uma gravação, de duas traduções. Conflito de uma leitura, de uma gravação com uma leitura, de uma leitura com uma gravação e de gravação, gravação. Aí, a gente vai introduzir um dos conceitos mais importantes em paralelo de Fidá. Se você sair daqui, dessa disciplina, e você não souber o que é a SID, não diga que fez boas de dados comigo. Porque essa é uma das perguntas mais clássicas de humanidade. É a coisa mais citada. E o que é a SID? São esses quatro princípios. Quais são? Princípio número um. Atomicidade. Eu já mencionei ele. Todas as operações de materialização são feitas ou nenhuma acontece. Então, esse é o primeiro princípio. Não pode ser diferente disso. Princípio número dois. Preservação de consistência. A execução completa de uma transação faz o banco de dados passar de um estado consistente para outro estado consistente. Exemplo de uma coisa que não seja a preservação de consistência. Vamos supor que eu fiz um negócio correto, uma transação, em que eu gravei uma chave estrangeira que não tem chave primária associada. Por exemplo. Isso vai contra o princípio de consistência. Então, o banco de dados não pode fazer isso. Ele não pode gravar uma chave estrangeira para um lugar que não tem a chave primária. Ou o contrário. Eu excluí um registro de uma chave primária e todo mundo que tinha a chave estrangeira para ele ficou quebrado. E isso vai contra o princípio de atual assistência. Todo mundo entendeu? Isolamento. Uma transação deve ser executada como se estivesse isolada das demais. Ou seja, uma transação não pode afetar a execução correta da outra. Correta. A gente está falando em termos de corretude. Ah, André, mas como ela não vai afetar se eu vendi o livro, ela subtraiu e a outra vai pegar o valor subtraído. Eu não estou falando em termos de operação. É claro que a execução de uma transação, em termos de operação, pode afetar a outra. É em termos de esta transação fábrica que pode gerar algum problema que vai fazer essa outra funcionar errado. E isso é um problema de isolamento. Aqueles problemas que a gente viu, que você lê os dois, aí na hora que você grava, você grava inconsistente, é um problema de isolamento. Porque você está pensando que as transações estão acontecendo separadas, mas na prática o banco de dados vai atacar ou vai intercalar errado. Isso é um problema de isolamento. Durabilidade ou permanência. Se uma transação é efetivada, seu efeito persiste. Nada neste mundo faz ela desfazer. Ah, mas André, que pensando bem. Mas aí alguém me pergunta assim, mas André, vamos pensar um caso real. Um caso real. Eu fiz uma venda. Mas na verdade eu coloquei um valor na venda que estava errado. Aí depois alguém me chamou a atenção e disse, pô, vai estar errado aqui. Você botou lá que você vendeu mil, mas você só vendeu cem. E o banco de dados já deu comite. E agora? Como é que eu vou garantir o princípio da durabilidade? Ah, é isso aí. Essa transação não vai ser desfeita. Nunca. Ela terminou, terminou. Vendeu. Vendeu. Ah, eu quero fazer uma outra transação corrigindo o valor da venda. Tudo bem. Você pode fazer isso. Você cria uma nova transação. Você cria uma nova operação. Vai lá e corrige o valor da venda. Ok. Mas essa é uma nova transação. Aquela nunca vai deixar de existir. Nunca mais. Então, esse é o princípio da durabilidade. Certo? Nada se perde. E nem se transforma. Não, brincadeira. É assim. A transação está gravada. E aí a gente vai ver vários mecanismos para que ela nunca seja desfeita. Tudo bem? Bom, agora a gente vai começar a olhar o seguinte. Bom, tá. Você chorou as mágoas. Falou um monte. Eu fiquei com pena de você. Mas no fundo, assim, ó. O que que seria um plano que vai me garantir essas coisas que você falou? Bom, e agora a gente vai então começar a pegar o plano e vai começar a olhar algumas características desejáveis. Certo? No plano. O que que eu gostaria que é para eu garantir o acídio? Então, existe o que a gente chama de plano restaurável. T vai realizar comite somente depois que todas as transações cujo valor este leu realizam comite. Isso é um plano restaurável. O que é um plano restaurável? É um plano que eu consigo restaurar. Voltar atrás. Então, restaurar quer dizer, deu errado e eu consigo voltar atrás. Vamos entender o plano restaurável com outro exemplo. Certo? Por contra-exemplo. Ou será que o lá eu tenho para um exemplo? Deixa eu ver. Se eu tenho lá, ou se eu tinha que voltar. Ah, não. Não tenho. Vamos entender por contra-exemplo. Eu devia colocar lá... Ué. Ah, passei. Eu não escrevi aí o lugar onde aconteceu o commit, que é a hora que ele terminou a transação. Certo? Para que esse plano seja restaurável, em que ponto T2 teria que fazer o fim da transação? Depois que tem um terminasse, depois que tem um desce, um commit. Certo? Então é assim, ó. Eu só posso fazer o commit depois que todas as transações, cujos valores, certo? Então, eu li valores que alguma transação modificou. Eu só posso fazer o commit depois que todas as transações que fizeram isso, tem o commit. Certo? Então, T2 só poderia fazer o commit depois que T1 tivesse dado o commit. Por quê? Porque neste caso, se T1 desse crash, eu poderia desfazer T2. Certo? Em cascata, vamos dizer. O que é desfazer em cascata? Bom, como isso acontece? Isso não é um problema. Isso é considerado um comportamento certo. Não tem problema. Tá certo? Bom, eu preciso desfazer T1. Mas eu sei que T2 deu um valor que foi modificado por T1. Certo? Então, T2 vai ser desfeito também. Mas para isso, T2 não pode ter feito commit. Ele tinha que esperar até T1 fazer commit. Entenderam? Isso torna o plano restaurado. Mesmo que exija a cascata. Eu consigo restaurar ele. Tudo certo? Tudo bem? Bom. Só que aí, tem o que a gente chama de plano livre de cascata. Ah, mas se além disso, eu não quiser cascata. Certo? Eu posso querer. Não quer dizer que está mais correto. Não. Mas é que eu posso não querer ficar desfazendo o plano em cascata. Às vezes é um efeito ruim. Se eu quiser que não esteja em cascata. O T só pode ler valores cujas transações já realizaram o commit. Então, eu vou ter que esperar a transação fazer commit. T1 lá teria que ter feito o commit e só depois do commit dele eu poderia ler. Eu teria que esperar ela fazer o commit para o novo valor. Aí, isso jamais gera efeito de cascata. Qual é o efeito colateral de um plano livre de cascata? Pode dar problema de performance. Porque ela se espera, pode, não necessariamente, mas pode gerar um processo mais lento. Porque eu estou esperando um negócio. E o que é um plano estrito? Um plano estrito é uma espécie de extensão do plano restaurável. Onde? Porque o plano restaurável, ele só lê... Aliás, desculpa. Ele é uma extensão do plano livre de cascata. Porque o plano livre de cascata é só ler valores cujas transações já realizaram o commit. O plano estrito, ele é para a leitura e para a gravação. Aí, você diz assim, tá, mas por que isso? É porque esse plano, eu vou mostrar mais para vocês, ele é mais simples de implementar do que o plano livre de cascata. Então, geralmente, é melhor implementar o estrito. Ele é mais simples, tá? Bom, agora vamos ver o seguinte. Plano serial. O que é o plano serial? Plano serial é o nosso referencial do que é um plano correto. Plano serial é, olha só, não é como a gente deveria fazer, mas é a nossa referência. Certo? É quando as transações completas são executadas em série. E não há intercalação entre as transações. Isso, para a gente, é a imagem do que seria o correto. Do que a gente gostaria que estivesse acontecendo. Tudo bem? O que é um plano serializável? É um plano cujo comportamento é equivalente a um plano serial. Então, o que é um comportamento equivalente? Significa que se eu olhar o antes e o depois, o resultado vai ser o mesmo. Não por coincidência, tá? Porque, às vezes, ah, deu mesmo por coincidência. Não é coincidência que eu estou falando. O resultado é o mesmo de um plano serial. Então, se no final o resultado é o mesmo de um plano serial, ele é equivalente e ele é considerado serializável. E como a gente viu, a gente vai ver daqui mais pra frente, um plano serializável também é considerado por nós um plano correto. Por que ele é considerado um plano correto? Porque se o plano serial é correto e ele é equivalente a um plano serial, então ele é um plano correto. Então, a nossa meta aqui vai ser construir planos serializáveis. Tudo bem? É o nosso propósito. Ele não é serial, mas ele é equivalente a um serializável. Ah, né, como é que eu vejo esse equivalente? Calma, devagar, a gente vai chegar lá. Então, esse é um possível plano serial, concorda? E este é outro possível plano serial, certo? O plano serializável tem que ser equivalente a um dos dois. Ele nunca vai ser equivalente aos dois. Ele tem que ser equivalente a um dos possíveis planos seriais. Se eu considerar a transação T1 e T2, só tem dois possíveis planos seriais. Um plano serializável é equivalente a um deles, certo? Porque qualquer um deles é correto, certo? O que significa que não necessariamente, nesta ordem, vai dar o mesmo resultado desta ordem. Pode ser que não dê. Nesse caso, dá. Mas vamos pensar no exemplo que eu falei da compra de ticket pra um show, certo? E tem duas transações de compra de ticket que foram solicitadas. Se a minha transação foi executada antes da dele, eu compro ele não. Se a transação dele foi executada antes da minha, ele compra eu não. Então, a depender da ordem, dá resultados diferentes. Então, planos em ordem diferentes podem dar resultados diferentes, mas todos são considerados corretos. Então, o plano serializável tem que ser equivalente a um deles. Quando eu fizer o plano serializável, tem que ser equivalente. Ou, você entendendo? Todo mundo entendeu isso? Ok. Esse plano é serializável? Não, por quê? Ele vai fazer duas leituras depois de uma gravação. Olha, você não vai julgar o plano serializável ainda. Você vai aprender a julgar ele pela ordem das operações. Mas, por enquanto, não. A gente julga o plano serializável se ele é equivalente. Eu não enunciei os critérios, mas vamos pensar do ponto de vista de resultado. O resultado da execução desse plano seria equivalente a algum plano serial? Não. Não vai. Porque tem aquela história de ter sumido. Lembra? Os N itens desaparecidos. De N. Lembra disso? Nenhum plano serial vai produzir esse efeito. Então, como ele não é equivalente a nenhum plano serial, esse plano não é serializável. E é por isso que a gente pode dizer que ele está errado. Agora, aqui, eu vou introduzir uma coisa muito complicada. Não é complicada, mas é uma coisa que frita um pouquinho os miórdos. Presta atenção no que eu vou falar agora. Todo plano que não é serializado, ok? Todo plano que não é serializado está errado. É uma pergunta. Todo plano que não é serializado está errado? Vamos ver a definição. O que é um plano serializado? É um plano equivalente a algum plano serial. É isso? Se eu não sou equivalente a nenhum plano serial, eu estou errado? Pô, velho, estou vendo que vocês estão acordando ainda. É uma pergunta óbvia, de lógica, matemática. De lógica, né? Kleber, que sabe muita lógica. Fala aí para a gente. Todo plano que não é serializado está errado? Sim. Todo plano não serializável está errado. Todo plano não serializável está errado. Por quê? Porque ele não é equivalente a nenhum possível plano serial. E para o nosso universo, as únicas coisas corretas são os planos seriales. Vocês entenderam? Ah, mas no final das contas, se você pensar... Não tem isso, não. O que é certo para a gente são os possíveis planos seriales. Isso é o certo. Certo? Se ele não é equivalente a nenhum plano serial, vamos pensar o seguinte exemplo. O plano serial da compra de ticket seria... Ou eu compro e ele não compra, ou ele compra e eu não compro. Não é isso? São dois possíveis planos seriales? Tá. Os dois comprarem, tá errado? Ah, né? Porque só tinha um ticket, né? Tá errado. Não tem nenhum plano serial possível para isso. Os dois não comprarem, tá errado? Dentro da nossa perspectiva, tá errado. Eu não estou considerando que eu abortei transação nenhuma. Os dois não comprarem, está errado? Está errado. Ah, mas André, os dois não compraram e não tem nenhuma inconsistência. Simplesmente ele não vendeu para nenhum dos dois. Tem sim. Tinha ticket disponível e nenhum dos dois compraram. Certo? Ah, mas o banco de dados continua consistente. Pensem no seguinte. Para nós, a única coisa certa é estar equivalente a um plano serial. Eu não quero que você interprete nada. Eu não quero saber das suas ideias maravilhosas. Certo? Eu não quero. A única coisa certa é um plano serial. Possível plano serial. Se não é equivalente a nenhum, está errado. Eu estou repetindo isso muito, porque tem gente que fala Ah, mas no final das contas, somando, subtraindo, aprendendo o que eu vi dos bancos de dados e olhando para esse x fofinho. Eu cheguei e não. Não faça isso. Tá certo? Esse plano é serializável? Sim. Ele é equivalente a um plano serial. Não é isso? Então, ele é serializado. É óbvio que vocês estão agora se perguntando o seguinte. Ah, tudo bem, André. Mas aqui tem um ser inteligente lendo o plano, interpretando para dizer, né? Mas não é isso que vai acontecer no banco de dados, concorda? Tipo, senta um cara do lado, que fica ali, olha, não, esse aqui é. Pode, vai para frente aí, bom. Não, esse aqui não. Não, não tem. Então, eu preciso de quê? Um critério, concorda? Como eu julgo isso? Bom, esse negócio está difícil. Eu quero julgar isso. Bom, então, primeiro, a gente vai começar em instrumentos para pegar um plano e dizer se ele é ou não serializado. Tá certo? Então, presta atenção, porque a gente vai em duas etapas. A etapa número um é olhar e dizer, é ou não é? Certo? Aí você vai dizer assim, é, André, mas é fácil. Depois que aconteceu você dizer que não é, né? Porque já deu errado. Tudo bem, calma, tenha paciência. A gente vai em duas etapas. Primeiro a gente vai entender se é ou se não é. Depois que você entender o se é ou se não é, eu vou te ensinar como fazer um que seja sempre serializável. Tá certo? Então, primeiro, instrumentos para ver se um plano é serializável ou não. Tudo bem? Existe um negócio chamado grafo de precedência. Como é que funciona o grafo de precedência? Dada uma transação, certo? Para cada transação, eu vou criar um nó no grafo. Grafo. Tudo bem? Cada transação é uma bolinha. Bolinha 1, T1. Bolinha 2, T2. E assim vai. Não é bolinha para leitura nem gravação. É bolinha para cada transação. Toda vez que TJ ler um valor X de TI... Desculpa. Toda vez que TJ ler, depois que TI gravar o mesmo item... Então, olha só, hein? TI gravou o X e depois TJ leu. Certo? Certo? Eu vou criar uma aresta de TI para TJ. Tudo bem? Olha, de quem gravou para quem leu. Tudo bem? Então, eu gravei X e TJ leu X, eu fiz uma aresta de TI para TJ. Tudo bem? Para X. Ah, mas e se TI gravou X e TJ leu Y? Não. Aí não, né, meu amigo? Certo? É o mesmo item. Tudo bem? Bom. Toda vez que TJ gravar X e TI... Depois que TI leu X... Então, olha só, o TI leu e o TJ gravou. Então vai ter uma aresta de TI para TJ. TI leu X, TJ gravou. Eu criei uma aresta. Tudo bem? Toda vez que TJ gravar X, depois que TI gravou X, tem uma aresta de TI para TJ. TI gravou, TJ gravou. Aresta é sempre de quem fez primeiro para quem fez depois. Tudo bem? E tem sempre uma gravação no meio. Está vendo? Não tem leitura, leitura. É sempre leitura, gravação, gravação, leitura, gravação, gravação. Que são as coisas que causam problemas. Certo? Então, entenderam aí? É sempre. Quando é uma leitura ou uma gravação, quem fez antes para quem fez depois. É só isso. Depois de ter feito isso, para todas as operações de leitura e gravação, para todos os itens, não é só para o X. Se tiver o Y, também tem que fazer para o Y. Certo? Para todos os itens. Depois que você fez isso para todos os itens, se não houver ciclos, o plano é serializável. Tá? Então, vamos fazer um experimento. Esse é o plano serial. E a gente sabe... Oi? Tem loop também. Hã? Tem loop também. Ciclo é loop. O que é um ciclo? É um loop. Sim, mas não quer dizer... Ah, você está falando dela para ela? Não. Você nunca analisa de você para você. Por quê? Porque você está analisando... O problema da serialização surge na intercalação. Então, você só pode analisar de uma para a outra. Não tem nada de mim para mim. Certo? Oi? Mas são duas transações, tá? Então, foi uma boa pergunta. Como é teu nome? Hã? Elema. Foi uma boa pergunta. Aqui ele era a mesma rotina. Certo? Mas eu abri duas transações. Eu não devia nem ter chamado T4, T4 linha, que fica parecendo que é a mesma. Não. É uma transação T4, uma transação T4 linha. Para o sistema são duas transações, porque o Banco de Dados nem sabe o que a aplicação está fazendo. Então, ele nem sabe que é a mesma rotina para ele. Tá? Então, são duas transações diferentes. Aí são dois nós, e aí você está considerando de uma transação para a outra. Certo? Tá? Entenderam? Todo mundo entendeu? Bom. Então, olha só. Esse é um plano serial. E você vai ver que você vai tentar, vai tentar, mas nunca num plano serial vai ter ciclo. Nunca. Nunca vai acontecer. Certo? Por quê? Porque num plano serial, sempre um vai fazer tudo. Então, sempre o T1 vai estar antes, e o T2 vai estar depois. Sempre. E como a aresta é de quem fez antes para quem fez depois, aí nesse caso vai ser a aresta de T1 para T2. Certo? Por que tem para o X e não tem para o Y? Porque Y não está no T2. Então, não tem no Y. Só tem no X aí. Esse também não tem ciclo, concorda? Porque é serial. Esse aqui tem ciclo. E é por isso que ele é não serializado. Então, vamos ver. O T1 leu o X. O T2 leu o X. Então, eu criei um ciclo... Não, ainda não. Ainda não. Aí, o T1 leu... Gravou o X, concorda? Então, houve uma leitura e uma gravação. Quem foi antes? T2. Quem foi depois? T1. Então, vai de T2 para T1. Para X. Aí, bota o X. Então, preste atenção, porque tem muita gente que confunde isso. Para fazer aresta, os dois têm que ter manipulado o mesmo item. Certo? O mesmo item. Mas, não significa que o grafo inteiro é sobre X. Não. Porque pode ter Y na jogada. Certo? Mas, os dois têm que ter manipulado o Y. Certo? Todo mundo entra no grafo. Todos os itens. Está certo? Todos. Mas, você só põe no grafo se os dois lados manipularam o mesmo item. Então, vamos lá. Aí, T1 gravou o X e T2 gravou o X. Certo? Então, agora foi gravação, gravação. Certo? Quem fez primeiro? T1. Quem fez depois? T2. Então, houve uma aresta de T1 para T2. Para X. Isso causou um ciclo. Certo? E, se há um ciclo, este plano não é serializado. Oi? O que você sabe agora? Quem está no primeiro? Ou eu tenho leitura de gravação ou gravação com gravação? Nunca vou ter de leitura para leitura? Não. Nunca de leitura para leitura. Vamos pensar no caso extremo. Os dois planos só lêem dados. Certo? Os dois só lêem dados. Não importa como você intercalar, vai dar certo. Certo? Então, leitura, leitura nunca causa problema. Certo? O problema sempre nasce da gravação, de um dos dois lados. Um leu e o outro gravou. Um gravou e o outro leu. Um gravou e o outro gravou. Lembrando que leitura e gravação pode ser em qualquer ordem. Leitura, depois gravação. Ou gravação e depois leitura. Pode ser em qualquer ordem. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Esse plano, por que ele é serializado? Vamos ver por que ele é serializado? T1 leu e gravou o X, concorda? E T2 leu e gravou o X, em todos os casos, depois de T1. Então, ele leu o X depois que T1 gravou o X. Ele gravou o X depois que T1 gravou o X. Então, a aresta só vai de T1 para T2. Oi? Aí, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se depois eu tenho que gravar o X, se tivesse um ler X do T1, aí você vai ter que fazer a aresta de volta. Aí você vai ter que fazer... Ah, mas ainda não teve commit. Não teve commit. Não, mas mesmo que tenha commit. Se T1 não acabou, você tem que fazer a aresta. Porque o commit... É, já era loop. Mas não vai ser serializado. Quando não tiver em, se perdoar. Hã? Quando não tiver o ID. Não, não. É assim, ó. Todo mundo que está na intercalação, não entra no grafo. Todo mundo que está na intercalação. Não importa se alguém já deu commit. Porque vai continuar o efeito dela nas outras que estão na intercalação. Tá certo? Não é assim, dei commit, sai do grafo. Não. Todo mundo que está naquela intercalação entra no grafo. É claro que eu dei commit. Aí lá na frente começou uma outra. Tá certo? Depois que essa galera aqui deu commit. Então essa galera já commitou. Então essa galera não vai entrar no grafo da próxima. Certo? Mas todo mundo que está lendo e gravando em paralelo ali, está na intercalação, vai. Ou seja, todo mundo que faz parte do mesmo schedule. O que é um schedule? É você pegar várias transações e você intercalá-las. Certo? Todo mundo que faz parte do mesmo schedule entra no grafo. Independente do momento que ela faz commit. Tá? Professor? Oi? Nesse caso o grafo só vai existir quando tiver troca de dados entre as duas transações. É porque... Se uma transação tiver X, no outro Y, então... Não tem nada. Nunca vai acontecer nada. Mas mesmo assim aí seria serializado. Mas então, vai ser sempre serializado porque nunca vai criar o ciclo. ela nunca vai criar o ciclo. Aí você vai sempre conseguir produzir um resultado equivalente a um plano serial. Sempre. Todo mundo entendeu isso? Bom, agora a gente vai falar sobre equivalência. Porque eu falei pra vocês que um plano pra ser serializável ele tem que ser equivalente a um plano serial. Concorda? Bom, uma outra maneira de eu avaliar isso seria eu analisar por equivalência. Tá certo? O que eu quero chamar a atenção de vocês é que eu vou mostrar duas técnicas de equivalência. Os conflitos equivalentes e os equivalentes por visão. Mas agora eu estou restringindo o universo. Então tomem cuidado com o que eu vou falar. Do ponto de vista da lógica. Certo? A gente vai criar análises e equivalências de planos. Certo? Equivalente significa que os resultados são os mesmos. Certo? Eles vão produzir os mesmos resultados. Tudo bem? Agora todo plano conflito equivalente presta atenção todo plano conflito equivalente é equivalente. Tudo bem? Então eu peguei dois planos. Eu fiz um teste de conflito equivalente. Se deu positivo ele é equivalente. Tudo bem? Mas nem todo plano equivalente é conflito equivalente. Então vamos lá. Todo mundo entendeu isso? Vamos supor que eu quero saber se você está com gripe. Aí eu fiz um teste para ver se você tem H1N1. Certo? Que é uma variante de um vírus de gripe. Não é isso? Eu posso dizer toda pessoa que tem H1N1 está com gripe. Mas nem toda pessoa que está com gripe tem H1N1. Por quê? Porque H1N1 é um subconjunto das gripes que existem. Bom, o plano conflito equivalente é um subconjunto das formas que eu tenho de verificar equivalência. Certo? Todo plano conflito equivalente é equivalente. Mas há outros planos equivalentes que eles não são conflito equivalente. Certo? A mesma coisa é a equivalência divisão. Todos os planos equivalentes divisão são equivalentes. Mas nem todos os planos têm equivalência. Mas André, se ele não pega todas as possibilidades, qual é a utilidade desse negócio? É porque o conflito equivalente é uma forma fácil de verificar equivalência de planos. É uma forma que o banco de dados consegue operar rapidamente. Certo? E eu posso considerar que, se eu quiser, eu não aceito planos que não sejam conflito equivalente. Ah, mas você tirou a chance daquele cara. Não quero saber. Pelo menos eu posso garantir que todos os planos que eu chequei são equivalentes. Então, eu pelo menos não vou criar uma coisa inconsistente. Tudo bem? O plano conflito equivalente ele é baseado na análise dos conflitos de leitura e gravação. Aliás, os dois planos são assim. Eu vou olhar em termos de leitura e gravação como é que eles operam. Tá certo? Então, a primeira coisa é a seguinte. Há o que eu vou chamar de operações conflitantes? As operações conflitantes são leituras e ou gravações no mesmo item em planos diferentes. São aquele cara que gerou uma aresta. Toda vez que eu gerar uma aresta no grafo de precedência, aquelas duas operações envolvidas são conflitantes. É uma leitura em uma, uma gravação na outra, uma gravação em uma leitura na outra, uma gravação em uma gravação na outra. Certo? Toda vez que eu gerar uma aresta no grafo de precedência, eu tenho operações conflito equivalentes, eu tenho operações conflitantes. Certo? Então, para eu criar planos conflito equivalentes, a minha ordem das operações nos dois planos, operações conflitantes, ou seja, as leituras e gravações, tem que aparecer na mesma ordem. Quando eu fizer o schedule, quando eu botar elas juntas, certo? Dado um plano A e um plano B, a ordem que elas aparecem tem que ser a mesma. Certo? Então, as operações conflitantes pertencem a diferentes interpretações, acesso ao mesmo item, e pelo menos uma deve ser gravada. O que é um plano conflito serializável? É um plano conflito equivalente a um plano serial. Espera aí, vamos juntar aqui. Conflito equivalente é o quê? A ordem das operações conflitantes é a mesma, certo? Existe um negócio chamado plano serial, não existe? Se eu fizer esse teste comparando o meu plano com o plano serial, se a ordem D é a mesma, ele é conflito equivalente a um plano serial, então ele é serializado. Acompanhar? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para vocês. Ué, eu não sei por que eu botei isso aqui de novo. Vamos pegar um plano, certo? E vamos testar se ele é conflito equivalente, tudo bem? Vamos fazer isso? Então vamos pegar esse cara aqui, esse é o plano, tudo bem? Ok. Quem eu vou chamar agora? Aham! Meu amigo, vai o paper, canetinha para a gente brincar. Ok. Isso aqui é? Que dia é hoje? Quatro. 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 Ah, ele não quer sair daqui Tá bom Às vezes ele faz isso comigo Se eu der Ctrl V, será que ele cola? Ah, ele cola Você lembra que eu não conseguia fazer isso? Ah, eu acho que ele só sai com a canetinha Não, não sai só com a canetinha Isso aqui devia ser pra ele A brincadeira aqui agora é o seguinte Eu quero saber se esse plano é conflito equivalente Certo? Tudo bem? Há um plano serial Não é isso? Então peraí, não era essa a imagem que eu queria Deixa eu tirar esse cara daqui Cadê? Vamos pegar um plano serial Certo? Esse é um plano serial, né? Ou esse Tudo bem? Vamos pegar esse cara Copiar Vou pegar esse cara Ah E vamos colar o outro Ah, eu tenho mouse Agora que eu lembrei Eu trouxe mouse hoje Ok Vamos brincar de conflito equivalente agora Ok? Vamos lá Operações conflitantes Vamos lá Eu quero que vocês mapeiem comigo De cores diferentes Essa operação aqui conflita com quem? Qual a leitura T2? Não Porque tem que ser leitura e gravação Gravação T2 Essas duas conflitam Tudo bem? Outra cor agora Essa operação aqui Conflita com quem? Com essa aqui Concorda? Terceira cor Verde Essa operação aqui Conflita com quem? Com essa aqui Então eu tenho Se vocês acompanham o meu raciocínio Três operações conflitantes aí Tudo bem? Tem mais alguma que eu deixei de fora? Não Eu só tenho essas três conflitantes Tudo bem? O que você vai fazer agora Para testar equivalência por conflito? Você vai testar se no plano serial É igual ou não Tudo bem? Certo? Então vamos testar se no plano serial é igual É esse ler X aqui Vamos dizer que aqui foi 1 E aqui foi 2 Concorda comigo? Não é? Vamos olhar aqui Tá certo? 1 2 2 Tudo bem? A ordem está a mesma? Tá Então esse aí está certo Está certo Vamos ver o outro agora? Esse cara aqui E esse cara aqui Aqui foi 1 E aqui foi 2 Concorda? Elogiei rápido demais Concorda? E aqui? A ordem está a mesma? Não Não Então esse plano não é Conflito equivalente Ao plano serial Quer dizer que ele está errado? Hã? Ainda não Por que ele ainda não está errado? Hã? Oi? Não, não é por isso Não, não é pelo seguinte Olha só Todo plano Conflito equivalente É equivalente Mas nem todo plano equivalente É conflito equivalente Então o que você está falando é Ele pode ser equivalente, né? É Só que assim, ó Eu não estou testando se ele é equivalente Estou testando se ele é conflito equivalente Eu disse que deu errado E eu perguntei Eu posso dizer que ele é conflito equivalente? Então eu não estou olhando É equivalente geral Estou olhando conflito equivalente Eu posso dizer que ele não é conflito equivalente? A este, sim Mas ainda não está errado Por que não? Porque tem um outro plano serial Não é isso? Que é T2 Que é T2 primeiro e T1 depois Certo? Eu não verifiquei esse Eu teria que verificar também Então eu tenho que verificar com todos os possíveis planos seriais Certo? Depois que eu verifiquei com todos os possíveis planos seriais Mas eu vou dizer Ele não é conflito equivalente Ou Conflito serializável Se vocês quiserem, né? Ele não é conflito equivalente A nenhum plano serial Então ele não é conflito serializável Certo? Agora sim Chegou o meu Não é teu nome mesmo? Esqueci o nome dela Helena Agora chegou no que a Helena falou Quer dizer que ele está errado? Eu não sei Certo? Mas eu vou considerar errado Ah, mas tem alguma outra forma de verificar Dane-se Ó, tá ouvindo? Dane-se Para mim Eu vou considerar errado Mesmo sabendo que eu estou excluindo alguns que poderiam estar certo Engole o choro E vai ser assim Se não for conflito equivalente a um plano serial Ou seja, se não for conflito serializável Neste caso Eu considero errado Tudo bem? Porque eu tenho certeza do seguinte Eu não vou dizer que está certo Nenhum plano que esteja errado Isso eu sei Certo? E é isso que eu quero Eu posso dizer que está errado Algum plano Que acidentalmente estava certo Certo? Mas isso não me interessa Tudo bem? Porque eu vou continuar mantendo todas as minhas propriedades Eu vou desfazer a transação Eu vou manter a tomicidade Blá, 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 blá Certo? Entenderam? Tudo bem? Bom Vendo aí que o azul já não é equivalente Já não precisa continuar Não Não Mas se eu chegasse até Não, não Eu não preciso continuar nesse Nesse Mas eu teria que verificar no próximo Está certo? Verifico no próximo Agora, se fosse equivalente a esse Aí eu não precisaria verificar o próximo Porque eu já considero conflito equivalente Porque ele tem que ser conflito equivalente A um dos possíveis Está certo? Então eu paro Ou se eu verifiquei com todos Ou se eu cheguei no final Ou se eu achei um que seja conflito equivalente Tudo bem? Equivalência por visão É uma outra forma de verificar a equivalência Está certo? Que eu acho que pega mais casos Certo? E é um pouco diferente da primeira Então elas vão ter as mesmas transações Certo? Tá? Beleza Então é a mesma coisa que o outro Só que Ele considera o caso Em que eu faço a primeira leitura Certo? E é assim Se no plano S Há um read x Eu faço uma leitura de x Em ti Certo? E esse valor É o valor original Ou seja Eu gravei esse valor Que eu li Ele nunca foi mexido por ninguém Por nenhuma outra transação Certo? Ou então Ele foi gravado Antes de mim Por TJ O mesmo tem que acontecer No plano que eu considerei equivalente Certo? Então note que a forma de análise É um pouco diferente A segunda coisa é Se no plano S A última gravação Se no plano S Uma certa transação Fez a última gravação de y O mesmo tem que acontecer O mesmo tem que acontecer No plano equivalente Então é só uma outra forma De analisar Vamos fazer Essa análise aqui Vamos pegar esse mesmo slide E vamos copiar Agora eu vou tirar Na verdade eu não devia copiar tudo Não foi uma boa ideia Eu vou criar um cara novo Só E vou Não Pegar esses dois caras E copiar Vamos ver a equivalência A provisão Certo? A equivalência A provisão Funciona assim Aqui é uma leitura Não há? Certo? Essa é a primeira leitura Que a transação faz de x Certo? Ela lê um valor original Não lê? Não lê o valor original? Aqui é a primeira leitura Que eu faço de x Eu li o valor original? Li Não é isso? Então se as duas Na primeira leitura Leram o valor original Tá legal Tudo bem? Bom Essa é a primeira leitura Aqui, não é? Eu tô lendo o que? Valor original Essa é a primeira leitura Aqui, não é? Eu tô lendo o valor original? Não Esse valor foi modificado Por T1 Então elas não são Equivalentes por visão Certo? Porque tem que ser assim Se eu tô lendo E é original Nos dois tem que ser original Se eu tô lendo E o cara modificou E eu li Nessa versão também O cara tem que ter modificado E eu li E a gravação também Vale a mesma coisa Certo? Se eu gravei O último valor De x Certo? No outro plano Eu também Tenho que ter gravado O último valor de x Se eu gravei E depois Alguém mudou depois No outro plano Eu tenho que ter gravado E alguém mudou depois também Certo? Então é só uma outra forma De verificar a equivalência Certo? Bom O banco de dados Pode ter vários tipos de falha Que a gente vai estudar mais Mais pra frente E eu vou ter que ter As falhas podem ser Por causa do programa Danos Eu vou entrar isso Em mais detalhes Mais pra frente E eu tenho que ter Um jeito de desfazer isso E aí uma das coisas Que eu também vou tratar Mais pra frente É que a transação Ela vai ter que ser atômica Então o que vai acontecer É que quando houver crash Aquelas que não foram Completadas Que não deram commit Eu vou ter que desfazer E isso gera alguns problemas Tá? É... Bom Então Esse é um sumário Daquilo que a gente viu Certo? Aí eles mostram É... Os tipos de plano E as relações Serial, estrito Todos aqueles Que a gente viu aqui E como os conjuntos Se relacionam Tá? Eu quero começar Um pouquinho A mostrar Não vai dar tempo Mas eu só quero dar Uma introdução Ao que a gente vai ver Na próxima aula Certo? Só Só de início Que tem relação Tão forte Que a gente viu Hoje Então na próxima aula Eu acho que a gente Consegue concluir Esse tema Eu achei que dava Pra concluir Tudo hoje Mas eu já vi Que não Essa aula Não dá pra Ir num ritmo Mais rápido Do que esse O que que a gente Começou a estudar Hoje A gente começou A estudar Hoje Os problemas Que acontecem Como eu detecto Esses problemas Certo? Como é que eu sei Que esses problemas Estão acontecendo E como eu olho Planos Pra saber Se eles são Ou não são Consistentes Certo? Agora A questão é É óbvio Que um banco de dados Ele não fica olhando A coisa acontecer Errada Pra dizer Ih Eu fiz errado Pra desfazer Concorda? Ele tem que fazer Certo Então O que eu não mostrei Pra vocês ainda É Eu mostrei Quais são os erros Eu mostrei Como verificar Que um plano é errado Mas faltou mostrar O que? Como fazer Pra ele sempre sair certo Ou seja Como fazer Pra ele sempre sair Serializável Como fazer Para de cara Eu já produzir Um plano Sem problemas Que é isso Que é o controle De concorrência Eu vou ter que criar Um meio De fazer o plano Sair certo De fábrica E ele começa Então Ele quer garantir O isolamento Nas transações Concorrentes Ele quer garantir Que isso acontece Antes De Você Começar A executar O plano Certo Ou De você De dar problema Ele quer garantir Antes Ele quer preservar A consistência Do banco de dados Preservando A consistência Da execução Das transações E pra isso Ele quer resolver Esses conflitos De leitura e gravação E gravação E gravação Que foram aqueles Que a gente viu Que geram problema A priori Tá Pra isso A gente vai ter que Implantar Uma rotina Chamada Não rela mão Certo A rotina Significa o seguinte A gente vai ter que começar A gente vai ter que fazer isso Um jeito De evitar De evitar que alguém Põe a mão No que não deve Certo Para a gente fazer isso A gente vai ter que estabelecer Uma rotina De bloqueio É muito importante Porque tem muita gente Que erra isso Que vocês entendam O seguinte O bloqueio Sozinho Não vai resolver O problema Eu não estou mostrando Agora Como resolver O problema Ele não vai resolver Tem muita gente Que sai Ah basta bloquear Que está tudo resolvido Não Ele é Um elemento Que vai se tornar Necessário Para que nós Consigamos Resolver o problema Ele é Uma das Matérias Primas Certo Mas não é A solução ainda O que é um bloqueio Bloqueio Que a gente chama De lock Define Quando alguém Pode ou não pode Fazer alguma coisa Num item de dados Certo E geralmente O banco de dados Vai ter que ter Uma tabela Para controlar Para cada item Do banco Quem está bloqueado Quem não está bloqueado Tem dois tipos Clássicos De bloqueio Que a gente vai estudar aqui Um chamado Bloqueio binário Bloqueio binário É pode ou não pode E existe um bloqueio Chamado compartilhador Exclusivo Que a gente vai ver depois O que é um bloqueio binário Tem dois estados O item está bloqueado Você pode fazer O que você quiser Com ele O item está desbloqueado Desculpa O item está bloqueado Você não pode fazer Nada com ele O item está desbloqueado Você faz o que você quiser Com ele Certo Por isso A gente tem duas operações Para isso Lock Que bloqueia E unlock Que desbloqueia A operação de lock item Parece simples Mas ela não é Porque a gente tem Processamento concorrente Toda vez que a gente tem Processamento concorrente Se você for estudar Computação distribuída Você vai ver Que é um inferno Esse negócio de Ah, eu estou bloqueando Porque além de haver Intercalação Das operações De banco de dados Como vocês viram O sistema operacional Que é outro miserável Intercala As instruções De processos Que estão acontecendo Em paralelo Não é uma ziquezera Isso é muito louco Se você pensar no final O que acontece É uma coisa muito louca Por exemplo Eu escrevi essa rotina aí Pode ser que o banco de dados Queira intercalar operações Então eu tenho que garantir Que ela vai funcionar De forma consistente Então Se você for estudar Essa parte de lock Geralmente você estuda isso Em computação distribuída Em sistemas operacionais Eu só vou mostrar O seguinte Esse que você está vendo aí Funciona Só isso Então como é que funciona um lock? Você testa se o item Não está desbloqueado Ou se o item está livre Se estiver livre Na hora que você testou Está livre Você bloqueia ele Certo? Essa é uma operação de lock Ah, e se ele não estiver? Se ele não estiver Eu tenho que esperar a minha vez Concorda? Eu estou considerando Que existe uma fila de espera Porque eu preciso bloquear Aquele item Tá? Então o que acontece? Você é colocado Numa fila Para esperar a sua vez Até que a transação Esteja desbloqueada Certo? Quando a transação É desbloqueada O sistema operacional Vai te avisar Você estava lá na fila esperando Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você está dizendo Aí você fala Ah, desbloqueou Aí quando ele faz isso Eu estou usando um go to aí Porque é a forma clássica Como esse negócio é implementado Tá certo? É apresentado na literatura Aí você volta lá para cima Checa de novo Como assim, André? Checa de novo É isso para não dar problema Tá certo? Porque pode ser Que no tempo que você foi avisado Até o tempo que você tentou desbloquear Alguém bloqueou aquele item Certo? Então você precisa checar Se não estiver desbloqueado Você bloqueia Tá? É Como é que eu desbloqueio? Desbloquear é mais fácil Porque eu coloco zero Eu desbloqueio Certo? Aí Você vai ter o cara que gerencia As transações que estão dormindo E aí você avisa Para ela Acordar uma das transações Que estão esperando Vai lá e avisa Oh, desbloqueou Aí você vai ter um cara Você vai avisar Para ir lá Para cada transação O bloqueio tem que ser executado Antes de ler ou gravar um X Certo? Tem que ser antes E Eu só vou fazer isso Se eu ainda não tiver o lock Eu não posso bloquear Um item Que eu já tenha o lock E o unlock Tem que ser feito Depois que todas as operações De ler e gravar Minhas Foram executadas E eu só faço isso Depois Que eu tiver o lock Se eu tiver o lock Na mão Qual é o problema Do lock Unlock Você acha que isso tem Alguma limitação Fazer desse jeito? Em termos de impedir Em termos de Assim Eu não quero que dois caras Mexam ao mesmo tempo No item Tá certo? Só que Só lock Unlock Pode gerar Um tipo de situação Em que eu poderia Ter paralisação E eu não tenho Certo? Então ela é limitada Eu queria que vocês Me dissessem Qual é a limitação? Nesse caso Ele traparia tudo Por exemplo Se tivesse um y Do outro lado Ele ficaria travado Também Ou não? A granularidade É um outro problema Eu posso travar Só aquela coisinha Que eu estou lendo Não tem problema Tá certo? Inclusive Uma coisa interessante É Eu tenho uma tabela Que controla O tamanho do item Que eu bloqueio Certo? Quanto maior o item Menor é a tabela Antigamente Antigamente Quando não existia SGVD Na hora que você Abria um arquivo Pra mexer Ele travava o arquivo Inteiro O sistema operacional Faz isso, né? Então era mais fácil Porque a tabela É por arquivo Esse arquivo Tá bloqueado Não tá Só que era um inferno Com porra Porque Eu tinha que esperar O cara Tudo que ele ia fazer Naquele arquivo Pra poder mexer no arquivo Se você trava Por tupla Você diminui Você aumenta a tabela Porque agora Eu vou controlar Por tupla Mas eu melhoro A distribuição Do negócio Eu poderia travar Até por atributo Se eu quisesse Pra travar só Aquele atributo Que eu tô mexendo É claro que aí O trade off É o que? Você aumenta A tabela de bloqueio Mas você Torna a paralisação Melhor Mas eu tô pensando O seguinte Tem algum tipo De coisa Que eu gostaria De fazer Consistentemente E que eu não faria Com esse tipo De lock As leituras As leituras em que sentido? É Se os dois querem Só ler Por exemplo Os dois só querem ler Pra que que eu vou bloquear? Concorda? Pense em dois relatórios Funcionando em paralelo Ninguém tá alterando o item Pra que que eu vou bloquear? Certo? Então Se as duas operações Vem registro Se elas precisam Bloquear multiatualmente? Não Tá? Então como não precisa Surgiu um novo tipo De bloqueio Chamado bloqueio Compartilhado Versus exclusivo O que que é isso? O bloqueio compartilhado Ele só é usado Para leitura É só se eu for ler Certo? Mais de uma transação Pode empregá-lo Então significa Que eu posso ter Várias com bloqueio De leitura Tudo bem? Mas Mas Se houver um bloqueio Compartilhado No item Não é possível Fazer um bloqueio Chamado exclusivo Que é o bloqueio de gravação Então enquanto aquela galera Estiver lendo Ninguém pode bloquear Para gravação O que é um bloqueio Compartilhado Ou um bloqueio Exclusivo Ou um bloqueio De gravação Bloqueio exclusivo É utilizado Quando eu vou fazer Uma gravação Somente uma transação Pode solicitá-lo Certo? Então é assim Se alguém tiver Um bloqueio Compartilhado Naquela tabela Ali embaixo Outras transações Podem pedir Bloqueios Compartilhados Certo? Se alguém tiver Bloqueio compartilhado Ninguém pode Pedir bloqueio Exclusivo Se alguém Tem um bloqueio Exclusivo Ninguém pode Pedir nada Porque é exclusivo Para aquele cara Oi? Quer perguntar? Bloqueio de leitura É utilizado Mais em termos De Eu fechei De um candidato Que É Não É É para impedir Que alguém grave Enquanto você está lendo Ou seja Ele permite Que várias Pessoas leiam Em paralelo Mas não Deixa ninguém Gravar Porque você Não consegue Fazer exclusivo Locke Enquanto você Tiver shared Locke Então ele Protege Contra Gravações Enquanto Todo mundo Está lendo Entendeu? É assim ô, 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 peraí, o pessoal tá lendo aqui, cara, não vem não, não vem não, é isso. Porque gravar só pode, é assim, você só grava sozinho, mas você lê com todo mundo. Certo? Tudo bem? Então vamos supor que leitura é mais generosa, assim, há uma generosidade na leitura, certo? Pra isso, existe um cara chamado gerenciador de bloqueio. Ele gerencia o bloqueio dos itens. E ele tem uma tabela, onde ele controla quem é a transação, que item ela bloqueou, se ela bloqueou como um exclusivo ou compartilhado, e quem é o próximo item bloqueado, tá certo? Essa história do próximo item bloqueado é por transação, pra eu ter um controle de quais são os itens que eu tô bloqueando, porque também se eu termino a transação, eu posso ter sistemas de eu desbloquear todos os meus itens. Aí eu posso ter uma lista, fica mais fácil sair desbloqueando. Aqui está uma operação de bloqueio compartilhado. Como é que funciona? Eu testo se aquele item está desbloqueado, certo? Se o item estiver desbloqueado, eu seto ele como bloqueado para leitura, ou shared lock, certo? E eu digo que o número de itens que estão compartilhando aquele bloqueio, por enquanto é 1. Porque ele não estava bloqueado, então eu sou o primeiro, certo? Bom, caso contrário, então eu solicitei um shared lock. Se já houver um shared lock, certo? Eu apenas somo o número de transações que estão bloqueando aquele item, tá? Por que eu preciso contar quantas transações estão bloqueando aquele item? Para saber quando vai estar liberado o... Para na hora de liberar, que aí é o que você vê depois, certo? Na hora de liberar, tem que saber quantos liberaram para poder desbloquear definitivamente. Bom, se aquele item não estiver em unlock nem em read lock, significa que ele está em exclusive lock. Alguém está gravando. Aí eu entro na fila de espera como no outro. Eu fico na fila de espera e quando sair desse estado alguém me avisa. E aí eu volto lá para cima e tento novamente, certo? Como é que é um exclusive lock ou um write lock? Eu verifico se está desbloqueado. Se estiver desbloqueado, eu bloqueio só para mim. Se não, eu espero. Como é que é um desbloqueio? Se ele estiver em write lock e eu mandar desbloquear, só tinha eu. Porque write lock é só para um. Aí eu desbloqueio, certo? Se estava em shared lock, eu decremento um do número de pessoas que bloquearam aquele item. Na hora que chegar em zero, não tem mais ninguém bloqueando ele. Eu desbloqueio o item. Tudo bem? Então agora, para cada transação, eu tenho que dar um read lock antes de fazer um read. E se aquele item ainda não tiver um write lock ou um read lock. Eu dou um write lock. Entendam um write, read lock como é shared e write lock como exclusivo. É a mesma coisa, é sinônimo, tá? Um write lock antes de eu dar um read com a intenção de gravar. Então, se eu sei que eu quero gravar e eu comecei dando um read, eu já dou um write lock para já segurar. Porque se eu leio, tá certo? E aí depois eu resolvo gravar, eu posso ter problema em conseguir esse lock de gravação. Então eu já dou um write lock ali. E eu vou fazer esse write lock antes de um write. Se eu ainda não tiver o write lock. Eu vou fazer um unlock antes de todas as operações de leitura e gravação. Certo? E apenas se eu tiver o lock. Existe um negócio chamado upgrade e downgrade. Certo? O upgrade é eu passo de um read lock para um write lock. Certo? É quando eu posso decidir começar lendo para depois gravar, se eu quiser. Eu posso usar essa estratégia, apesar de não ser tão recomendada. Depois eu vou mostrar por que ela pode dar problema. Então, se eu decidir isso, eu vou fazer um upgrade. Eu estava com o read e passo para um write. Mas aí é claro que ninguém mais pode estar com o read. Eu tenho que esperar os outros liberarem o read deles para eu poder fazer o upgrade. E eu posso fazer um downgrade. Eu estava com o write e fiz downgrade para o read. Isso é possível e acontece muitas vezes. Eu sei que eu não vou mais fazer nenhuma gravação. Eu já terminei as gravações que eu tinha que fazer. Aí eu dou um downgrade. E deixo para o read todo mundo ler. Bom, então a gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula eu espero... E a gente vai trabajar também. E vai chegar lá. Mais um nosso dinheiro. Obrigado.